Já teve início o processo de matrícula, atenção pais, né? Tanto para fazer rematrícula, já está disponível também. A Daye Oliveira, ela tem as informações pra gente agora a respeito das matrículas na rede estadual de ensino. Daye, bom dia! O prazo para fazer a rematrícula vai até o dia 17 de dezembro, mas este prazo se estende para os pais que vão buscar uma vaga em uma das escolas estaduais aqui do município, que encerra no dia 5 de janeiro. No dia 9 de janeiro do próximo ano, sai a lista de todas as matrículas efetuadas. Marisete Bazé, coordenadora regional de educação em Três Lagoas, pelo estado de Mato Grosso do Sul, explica que os pais devem ficar atentos aos prazos para saber a unidade escolar em que os jovens matriculados foram destinados. Então o pai tem que procurar a escola ou ligar no 3314-1212, pode ser de celular, tem que colocar a operadora, tá? E aí é saber aonde o filho foi designado. Outro conselho é para os pais que pretendem tirar o filho de uma escola e transferir para outra, pois em alguns casos existe o risco de não conseguir a vaga. Após o dia 9 de janeiro, haverá uma segunda etapa para o processo de matrícula, conforme explica Marisete. Por exemplo, ele pode conseguir, se for sextos anos, as outras séries, a escola já acomoda seus alunos. Então às vezes é muito difícil, tá? E a segunda etapa começa no dia 10 do 1 a 14 do 1 e no dia 16 do 1 sai a listagem. Essa listagem vai estar na própria escola, vai estar no site da sede. É importante relatar que o pai tem três dias para arrumar esses documentos, procurar a escola e fazer a matrícula, tá? Depois disso, não vai ter mais lista. O pai vai ligar lá e já vai ser autodesignado para uma escola onde tem vaga. O processo é ofertado de forma digital, mas a coordenadora explica que em Três Lagoas é recomendado que a matrícula seja feita presencialmente em uma das unidades escolares da rede estadual. Atualmente, 13.542 alunos estão matriculados em Três Lagoas. Já existe a necessidade de uma outra escola para abrigar novos alunos. O problema maior é que nós não temos mais espaço para aumentar essa quantidade de alunos. Solicitamos até da secretária que teve aqui a semana passada que faça uma nova escola em Três Lagoas. Nossas escolas já estão abarrotadas de alunos.